E pode colocar a resposta com a mão? Pode, pode, pode. A boa saída. Eu tenho mais aqui já, por favor. Serviçoar pra nós. Serviçoar pra nós. Eu vou sair do estado dele para ter outras coisas. Eu vou sair do estado do estado do estado do estado do estado do estado. Eu vou sair do estado do estado do estado do estado. Eu vou sair do estado 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 É só você ou você tem irmão? Oi? Você tem irmão? Tenho dois. E os nove? Daniel e Cristina. Ó, ele tá aqui no primeiro provador, tá? Você quer dormir? Pega aqui, ó. Ela quer olhar cada vez. Não, mas ela deu uma pestanada. Uma pestanada. Esse aqui é o maior? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? São feiras.